Não dá em nada... Cala a boca, bicho. Não dá em nada, vai começar mais um desabafo da Samanta. E o tema de hoje é... Enfermagem. Roda a vinheta. Gente, ó, eu tenho uma coisa. Passei por muita coisa quando eu era enfermeira. Você acredita, mulher, que tinha... Bicha? 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 Você acredita, bicha, que ia um coroa? Ó, esse coroa tinha mais ou menos uns 55... Mentira, tinha uns 70 anos. Aí o coroa ia. Todo santo dia, de meio dia lá, e dizia assim... Olha, eu sou aposentado, eu só venho aqui tirar minha pressão. Primeira coisa, gente. Nunca diga, eu vim tirar minha pressão. Porque se tirar a pressão, amor, é verificável. Aí o coroa chegar, eu vim verificar minha pressão. Porque eu não tô fazendo nada em casa, eu vim. Aí, criatura, meio dia é hora da gente tirar um cochilinho. Aí você vem, porque não tá fazendo nada em casa. Aí vem fazer a gente fazer alguma coisa, é... Se toca, da próxima vez que você vim, é tiro minha pressão, eu tiro mesmo, viu? Seu imundo, pra ver se você morre na minha frente. Viu? Bicha, e tem gente que é viciada em aerosol. Diga aí, aquele negocinho que bota assim, vai... Né? Aí tem gente que diz, eu sofria asma. Mentira, bicha, eu já vi. A mulher chegava na esquina, da esquina pro hospital, mais ou menos uns 200 metros. Após a mulher chegava, a racha chegava na esquina, fazia carreira. Brá, 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 brá. Aí chegava no hospital desse jeito. Eu tô... Passa. Só pra tomar aerosol. Diga aí, tem o quê dentro desse diabo desse aerosol? Por acaso tem alguma cor que você vici cachaça? Por certo, eu botar cachaça pra esse diabo viciar. E aqueles pacientes, que acham que a gente tem a obrigação de fazer tudo. Bicha, eu fiquei indignado uma vez que o cara foi e botou o dedo assim. Aí disse, você extraia minha unha? Meu querido, isso aí é uma pequena cirurgia, não é comigo não. Que negócio, cirurgia o quê? Isso aí que mamãe arranca em casa o bofe disso, olha. Por acaso eu sou manicure? Eu me formei em técnico de enfermagem, querido. Eu não vou tá arrancando unha de ninguém não, viu? Vai procurar manicure. Tampo. Chegou uma vez um bofinha disse, eu faço uma drenagem em mim. Meu amor, eu não sou encanador não. Quem faz drenagem é encanador, viu? Bicha, melhor. Antes de sair de casa, entra na internet e procure o que é que o enfermeiro tem que fazer. Se não é só soltar a ficha na sua mão e aplicar um soro. Bicha, e eu vou dizer outra coisa. Se eu sofro hoje, eu sofria mais quando era estagiário. Você acredita? Eu estagiei numa UPA, sabe? Aí chegavam os pacientes aí diziam assim. Eles ficavam vendo assim. Quando eu ia pegando na injeção, eu falei, ei! Não, esse aí não vai aplicar em mim não. O que foi, querido? Eu estudei, não sabe fazer nada. Não, quem sabe é você com essa cara de imaginal. O bicho com paeta reta tudo e eu não sei fazer nada. Não é? Dava vontade de quando ir, eu só de ruim errar a veia, viu? E tinha aqueles caras que eram todos veiados, assim, cheios de veia, gente. É a melhor coisa... Olha, é o sonho de qualquer enfermeiro. É pegar uma pessoa toda veiada. Menina, a gente escolhe assim. Eu quero essa, ou essa, ou essa. Hum, a menina tem cada veia grossa, ou veia segura. Bicho, tinha um bofe. Agora que é... Ou bofe chato. Porque se tem uma coisa que eu sou, é difícil. Mas o bofe ia todo santo dia. Eu tô com dor de cabeça. A gente fazia os exames, tudo bem direitinho. O médico fazia, né? Que eu não posso fazer, né? Apoio do meio pro fim, a gente não descobriu que o bofe tava indo lá só pra olhar pra mim. Eu sei, meu bem, que eu sou linda, mas... Não vai fingir doença, só pra tá me olhando, né? Beijo, me ligue, não. Porque eu não gosto de homo oferecido, não. O paciente chega e diz assim, ó, eu tô com escoliose. Moça, eu não tenho escoliose, não. Porque escoliose... Ei, meu amigo, você não sabe de nada, não. Quem sabe é o médico. Então pronto, meu querido. Vem amanhã, de meia-noite de casa, chega aqui, pega e briga na filha e amanhã você pergunta o médico. Quando ele vai pro médico, o médico diz exatamente o que a gente diz. Ele passa por a gente e diz, sabe o quê? Bem que você diz. Aí eu faço... Toda simpática, cara. Gente, quando chegam aquelas criaturas... Chegam uns marmanjos lá pra gente limpar, que ele diz assim, limpa aí a ferida. Gente, é sério, eu juro que dá vontade de pegar um balde e dar um banho nele, que ele tá mais sujo que a ferida. Pensa, gente, pelo amor de Deus, quando for pra um hospital, toma um banho, antes que ninguém é obrigado a tá sentindo fedor, não. Bicho, tem cada paciente sem noção. Já chegou um paciente, uma vez pra mim, disse, eu vim verificar a pressão só porque eu tô com sono. Criatura, tá com sono, vá dormir. A cor que me deixa feliz é quando chega aqueles menininhos 16, 17 anos que ficam jogando no meio de rua, que eu detesto aqueles meninos. Quando eu tô passando ali no meu poste, que eles tão jogando, que tem que parar e tira as travas pra poder eu passar, né? Mas eu adoro quando eles chegam lá com o xaboco do dedo arrancado, que arrancou assim no calçamento, assim, ó. É a melhor coisa desse mundo, eu me sinto vingada. Jura você, eu, na verdade, quando eu passo em toda a rua, eu saio conversando com cada pedinha. Ei, mulher, quando ele for chutando, você se levanta pra arrancar o xaboco. Bicho, e aquele, aquele pessoal, aí sentava o cara e dizia, ó, enfermeira fulana de tal era melhor. É, enfermeira fulana de tal é muito melhor que você. No hospital fulana é muito melhor que aqui, eu sou muito mais bem atendido. E pega, e pega, eu digo, criatura, eu não aguentei não, tá, já vim estressado. Eu disse, meu filho, é o seguinte, se você acha que criatura é melhor, venha no dia que ela tá, tá certo. E outra coisa, se você continuar com isso, nunca mais eu seguro ficha pra você, viu? Nem você me dando 10, porque fulano me ofereceu 20 e eu não dei a ficha a ele, por causa que você já tinha me dado 10. Eu não guardo mais... Eita, não pode dizer isso, não. Aí lá vem a supervisora, a enfermeira-chefe. E eu aqui, ó, desabafando, ó, nunca mais eu pego ficha pra você, eu só pego ficha pra quem me der 50 conto por dia. E não sei o que, e não sei o que, e pega, e pega aí a mãozinha aqui, ó. E olhou, o que é, criatura? Ela olhou e disse, sabe o que, gente? Sibur, próximo emprego, né?